Nesse vídeo, vamos ver se o Ccleaner, a versão mais antiga, funciona mesmo e se ele apaga realmente os arquivos temporários do sistema operacional. Primeiramente para nosso primeiro teste, aqui na lixeira coloquei um arquivo de log, uma pasta com arquivos de instalação dentro e um atalho para teste também. Aqui como estamos no Windows 95, aqui não tem, aqui diz colocar o C, o Windows, não temos aqui a pasta prefecto, certo? O Windows 95 não existe essa pasta, ok? E nem o app data. Para termos de certeza absoluta, a gente vai vir aqui em exibir, opções de pasta, modo de exibição, mostrar todos os arquivos, arquivos ocultos, aplicar, ok. Vamos clicar aqui duas vezes, clicamos aqui duas vezes também. Observe que tem aqui a pasta app data, né? Mas nesse caso não tem a pasta temp, a pasta temp já é mesmo direto. Por exemplo, se eu vim aqui, no botão iniciar, executar, escrever aqui, por cento, temp, por cento, vai aparecer os arquivos temporários. Aqui é como um teste, eu acabei de instalar o drive de vídeo na máquina virtual, ok? São os arquivos temporários da instalação do software, né? Do Vmal, ok? Se eu for agora no botão iniciar, apertar executar, escrever aqui, app data, que na maioria tem os mais novos, aparece a pasta, mas aqui não vai aparecer, aqui vai dar um seguinte erro. Não é possível encontrar o arquivo app data e seus componentes. A pasta não existe aqui no nome intercerto e nem o prefecto. Então ela não vai adiantar nem eu bater aqui o nome prefecto. Ok, gente? Vamos ver se esse programa realmente funciona. Mas antes de tudo, deixa eu vir aqui no meu computador. Eu usei o Internet Explorer pra acumular histórico da navegação e tudo. Pra mostrar a vocês de onde é que tá esses históricos e os poucos, de caso, né? Deixa eu tirar esses arquivos ocultos daqui, primeiramente. Pronto. Vem aqui em Windows, né? Nesse caso. Aqui tem por área Internet Files. Aqui foi o que eu acessei o Internet Explorer. Veja que armazenou aqui o arquivo de cachê. No Google, outra logo, outros arquivos aqui. Pra que serve o arquivo de cachê? O arquivo de cachê serve pra... Pra o seguinte, serve pra... Quando você acessa um site, as imagens, tudo que você acessa, vai armazenando no seu computador. Isso pra quê? Pra quando você entrar na próxima vez nesse site, o site ele abrir mais rápido. Isso que serve o arquivo de cachê, ok? E os corpos é onde você navegou. Por exemplo, acessou tal site. Ele registra tudo, certo? O que serve pra isso. E o cachê é pra armazenar as imagens, etc. do site, pra quando você entrar na próxima vez, ele abrir mais rápido. Agora, eu vou dar um outro ponto a vocês aqui, certo? Pra vocês ficarem cientes disso. Por exemplo, se você entra em um site que você nunca mais vai voltar, aí eu já recomendo que você apague os arquivos de cachê da marca. Porque, por exemplo, você vai acumular lixo de um site que você entrou e nunca mais vai voltar nele, certo? Então, eu vou recomendar que você apague os arquivos de cachê e o histórico. Mas assim, quando você apaga os arquivos de cachê e o histórico de algum navegador, a coisa, isso não garante deixar sua máquina rápida, certo? Eu tô dizendo a verdade a vocês aqui. O que vai deixar sua máquina rápida é a desfragmentação disso. Todo procedimento que eu for fazer aqui, só vai apenas fazer uma limpeza da navegação que você fez, certo? Por exemplo, se você instala algum programa no computador, mesmo que tenha lá todos os registros dele, tudo mesmo que você apague, isso não vai garantir deixar seu computador rápido, né? Isso não garante nada. Por exemplo, vamos ver se o Cclean realmente funciona. É a versão mais antiga do Cclean pra esse sistema operacional aqui. Eu vou abrir ele duas vezes. Observe que a versão é a 1.41.544, ok? Aqui o Windows, tá selecionando aqui o Internet Explorer. Ele vai apagar os arquivos temporários da internet com o histórico e também os arquivos de cachê do Internet Explorer. O Windows Explorer, né? Nesse caso aqui, é o seguinte. É o... Por exemplo, documentos recentes, outras coisas que eu não recomendo pra vocês aqui. Existe arquivo de cachê do sistema operacional. Esse não é recomendável que você apague. Por quê? Porque os arquivos de cachê do sistema operacional servem pra deixar o sistema mais rápido. Você ir apagando eles a todo momento, só vai fazer o Windows recriar novamente, certo? E você vai perder tempo, certo? Porque o Windows vai ficar recriando ele novamente. Mas assim, eu recomendo que você pague os arquivos de cachê do sistema operacional de 8 em 8 meses, certo? Porque assim, se você navega, por exemplo. Vamos supor que você tá aqui no sistema operacional. Navega aqui, ó. Meu computador. Já armazenou um arquivo de cachê do sistema. Pra quando você abrir ele novamente, já abrir mais rápido, ó. Por exemplo, agora vou acessar o descolocar o C. Vocês estão vendo que já tá abrindo mais rápido. Porque já tem um arquivo de cachê que tá ajudando aqui pra quando eu clicar pra onde eu quero ir e abrir mais rápido, entendeu? A lógica. Então, é o seguinte. Agora vocês entenderam pra que serve o arquivo de cachê, o sistema operacional, serve pra justamente deixar o sistema mais rápido. Pra quando você abrir tal pasta, abrir tal área do computador, ele abrir mais rápido. Isso que serve o arquivo de cachê. Agora, como eu disse, se você tá usando qualquer navegador que seja, entra num site que você nunca viu na vida. Vai armazenar as imagens, tudo, etc. Vai acumular isso no seu computador. Aí eu vou recomendar que você aprove o arquivo de cachê, porque você entrou num site que você nunca mais vai voltar. Isso, o lixo, é o seguinte. Vou explicar pra você. Quando os arquivos de cachê ficam muito assim e tal, mesmo que você entre em um site assim e tal coisa. Por exemplo, vamos supor que você entra no YouTube hoje. Assiste lá um vídeo. Aí armazena uns arquivos de cachê daquela área que você tá assistindo ali. Aí você volta, tudo bem. Aí abre mais rápido. Mas, por exemplo, se o YouTube, ele atualizar site, mudar o layout, mudar essas coisas, mudar tudo. Aí eu vou recomendar que você apague os arquivos de cachê, porque a Google e o YouTube mudou o layout, mudou tudo, certo? Aí eu vou recomendar que você faça isso. A limpeza dos arquivos de cachê e dos coques que você navegou, certo? Porque o site foi atualizado, os layouts mudaram, tá tudo mais moderno. Aí eu vou recomendar que você faça a limpeza dos arquivos de cachê, da sua máquina. Pra não acumular lixo, porque, assim, senão o seu HD vai ficar tão cheio, mas tão cheio, que não vai ter mais espaço pra colocar mais nada. Mas, como eu acabei de dizer, arquivo de cachê, histórico de navegação, essas coisas não vai adiantar você apagar, porque isso não vai garantir deixar seu computador rápido. O que deixa um computador rápido é a desfragmentação disso. Essa é a verdade pra você, ok? Agora chega de enrolação e vamos ver se realmente o Ccleaner da versão 1.41.544 funciona aqui nesse sistema operacional. Vamos executar aqui a limpeza primeiramente. Vamos ver se ele vai realmente fazer a limpeza. Observe que ele fez a limpeza completa. 26.9 MB removido. Aqui os temporários do Internet Explorer foram removidos. Mas, olha só, a limpeza do histórico do Internet Explorer não pode ser feita usando o Windows 95 ou o NTF-NT4, né, nesse caso. Não foram removidos alguns aqui, ó. Já vou dar um ponto negativo aqui. Agora, ele tá dizendo que apagou aqui a lixeira, né, os arquivos que estavam na lixeira. E os arquivos temporários do Mozilla, né, nesse caso aqui. Então, deve ser verdade nesse caso, né. Vamos ver aqui, ele apagou o app Data, Mozilla Filifox Profiles. Aqui o histórico, certo? Muito bem. Vamos ver aqui em erro. Aqui é o seguinte. Quando você instala algum programa, alguma coisa, aí fica aquele registro, certo? Aquelas linhas. Nesse caso aqui, se você desinstalou um programa e você quer fazer a limpeza dos erros, isso aqui não vai garantir deixar seu computador rápido, nem operacionalmente. Esse procedimento aqui, ó, que eu tô fazendo. Ah, nesse caso não encontrou nenhum erro. Mas se aparecer aqui qualquer linha que seja, e você faça o procedimento de corrigir, hoje os erros relacionados, isso não vai garantir deixar seu computador rápido e nem operacionalmente, certo? Porque mesmo que você apaga aqui, se não tá, é... não muda em nada. Você pode fazer isso aqui, fazer a limpeza das linhas e tudo, mas não garante deixar seu computador rápido, certo? Mesmo assim, eu dou um ponto negativo pro programa, certo? Porque ele já não removeu algumas coisas, né? Deixa eu ver aqui em ferramentas. Aqui, não mexemos aqui, é o instalador de programas, normalmente, certo? Deixa eu ver aqui as opções. Vocês estão vendo que é a versão de 2004 a 2007, certo? Muito bem, tudo bem. Vamos ver se realmente apagou aqui os arquivos temporários do computador. Vamos ver aqui se ele apagou os ícones da lixeira, certo? Normalmente, vamos abrir aqui e ver. Ok, já ganhou um ponto aqui. Ele apagou aqui, normalmente, certo? Vamos ver se ele apagou os arquivos temporários do Internet Explorer. Vou vir aqui, diz colocar o C, o Windows. Vamos ver aqui, ó, temporário Internet Files. Felizmente, ele deixou aqui, ó, essa parte que ele disse que não pode apagar os anos 95, né? Então, um ponto negativo pro programa. Ele já não apagou direito aqui, ó. Agora, vamos ver a pasta temporária, é... a pasta do sistema operacional. Infelizmente, ele não apagou os arquivos temporários, ó. Continuam aqui. Ponto negativo pro programa. Pronto, simplesmente, agora é o seguinte. Vocês viram que o Ccleaner, ele apagou algumas coisas aqui do... Da navegação que a gente fez o Internet Explorer e o Mozilla, né? Nesse caso, vamos ver aqui se realmente ele apagou os arquivos aqui do Mozilla. Se esse programa aqui é a versão mais antiga dele, tem que procurar o app da... Que no 95 é um sistema muito limitado, tem tanta coisa com o sistema mais novo. Deixa eu abrir aqui. Aí ele não tá dando mais aquelas linhas que foram removidas do... Do Mozilla, mas tudo bem. Mas como podemos ver, parece que ele apagou os arquivos temporários do Mozilla, né? Deixa eu abrir aqui. Os arquivos temporários e o... E nos cachê, né? Mas o recomendável é o seguinte. Não quero que vocês usem mais esse Ccleaner. Assim, quando você for usar o navegador, enfim... Quando você quiser apagar o histórico ou alguma coisa, você vem aqui no próprio navegador, ó... Ferramentas, limpar dados pessoais aqui, ó... Por exemplo, nessa versão aqui, a mais antiga do Mozilla, né? Você clica aqui em limpar dados pessoais. Aí você apaga histórico, os colos, cachê, essas coisas, certo? Vou fazer aqui, ó... Procedimento de limpar dados pessoais aqui. Pronto, já limpou, tá vendo? Agora é só fechar o navegador. Agora, minha conclusão é o seguinte. Aqui, o programa, ele perdeu. Agora, realmente, o que eu vou ensinar aqui a vocês é como simplesmente deixar seu computador rápido de verdade, certo? E apagar os arquivos temporários do sistema operacional. Como eu acabei de dizer, esse aqui é o Windows 95. Não tem a pasta prefect e nem o app data, certo? Nem os dois tempos que eu tô dizendo aqui a vocês. Só tem um tempo, certo? E o tempo do Internet Explorer, certo? E do Mozilla. Já entenderam agora? Vou clicar aqui no botão iniciar, executar, aqui, ó... Temp, aqui, ó... Por cento, temp, por cento. Aqui é o comando, certo? Clica em OK, porque aqui no sistema operacional do Windows 95, você não vai conseguir fazer limpeza vindo a que isso aqui é manualmente no Windows 95. Botão de rede, propriedade, ferramenta, né? Só tem essas opções aqui, ó... Status da verificação de erro, status do backup e status da desfragmentação. Somente essas três opções. Mas não tem a opção de limpeza de disco, um ponto negativo no Windows 95, certo? Então, vamos fazer essa limpeza manualmente. Acessando a pasta aqui, ó... O Windows 10, você vai, ó... Selecionar um arquivo. Ctrl mais A. Vai clicar aí, ó... É... Shift Delete. Aí vai aparecer isso aqui, ó... Confirmar a exclusão de vários arquivos. Tem certeza que deseja excluir esses sete itens? Sim, para todos. Pronto. Fluiu aqui, normalmente. Para termos de certeza, vamos ver aqui na lixeira e não temos nada aqui mais, tá vendo? Os arquivos temporários do sistema operacional foram apagados, certo? Aqui os temporários. Agora, vamos realmente fazer o seguinte, é que fazer uma desfragmentação em disco, certo? Que seria o certo a fazer se o sistema estiver lento. E vem aqui, ó... Botão direito do mouse, propriedade, ferramentas. Vem aqui, ó... Status da desfragmentação. Desfragmentar agora. Aqui, eu já disse o seguinte. Desfragmentador de disco. A unidade 6 está 0% fragmentada. Nesse caso, ia aparecer alguns porcentos aí que estariam fragmentados, nesse caso. Mas aqui, um bom exemplo que eu vou dar a vocês. Eu vou clicar aqui, ó... Iniciar. Pronto. Aí vai fazer a desfragmentação em disco, normalmente. Aqui. Pronto. É que eu posso fechar também e ficar aqui esperando até o procedimento ser concluído, né? Que é o INDO 95. Não vai demorar muito, né? No caso, na próxima aula, eu vou continuar esse assunto, mas vai ser com INDO 98. Certo? Como essa aula está ficando imensa, aí vai parar por excesso. Eu espero que o Cclean não me decepcione no INDO 98. Porque é que ele já perdeu de lavada comigo aqui. Se eu chegar até o Windows 7... Windows 8.1... Não. Até o Windows 7 está bom. Se eu chegar até o Windows 7 e ver que o Cclean não está fazendo as suas obrigações, como está dizendo no software, não vou recomendar mais o Cclean para ninguém usar. Certo? Vocês vão fazer a limpeza do seu computador manualmente, sem usar um programa. Certo? Se for fazer a desfragmentação e disso, eu vou recomendar que você faça a desfragmentação usando o próprio sistema operacional. Então, é isso. Mas assim, depois eu vou ver um outro programa de desfragmentação para ver se realmente ele promete o que fala, certo? O Cclean aqui não está cumprindo com suas obrigações, certo? Mas assim, tem alguns pontos positivos que ele realmente fez a limpeza. Ele fez a limpeza dos arquivos sem prazo do Internet Explorer. Eu não sei se ele fez a limpeza do Mozilla, certo? Porque eu não consegui achar o histórico do Mozilla Firefox na versão mais antiga, certo? Mas eu espero que na versão mais atualizada, assim, tal, eu consiga encontrar o histórico do Mozilla. Aqui está dizendo a desfragmentação da unidade de disco 6 está concluída. Deseja sair do desfragmentador de disco? Clica em sim. Bom, aí simplesmente é só você reiniciar a máquina, né? Normalmente do computador, bom, certo? Agora assim, o seguinte, se o computador tiver vírus, aí você vai ter que passar o antivírus, ver se tem alguma coisa assim, encontrar o vírus, remove ele, normalmente tudo, certo? Agora, se você fez todo esse procedimento aqui que eu fiz agora e a máquina continua lenta, eu te digo uma coisa, isso é deckblock, certo? Não é vírus, não é problema de software, não é nada. Isso é deckblock no HD. Ou simplesmente, se a máquina tiver, você está indo aqui no meu computador e está abrindo tudo lento, 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 lento mesmo, pode ter em mente que pode ser o processador, certo? Porque o processador, ele é tipo o cérebro do computador. Então, é isso. Se a sua máquina estiver lenta, mesmo depois de ter feito todo o procedimento, você ter feito a limpeza manual, ter feito a desfragmentação e continuar lenta, deckblock ou então seu processador. Você tem que olhar um dos dois, certo? Então, esse meu vídeo, como se realmente os otimizadores de PC funcionam nas versões mais antigas. Então, aqui o Cclean está reprovado no Windows 95, certo? Agora, espero ele não me decepcionar na versão 2.5. Vou atualizar aí no Windows 98. Não sei o que vai acontecer lá, certo? Então, fico por aqui e até o próximo vídeo. E aí A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA